Olá caros alunos, aqui é o professor Ângel, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje vamos ver sobre o Império Macedônico. Como vimos em aulas anteriores, a Grécia era governada por cidades-estados. E com o passar do tempo, essas cidades-estados começaram a se desgastar devido às guerras internas. Como por exemplo a Guerra do Peloponeso, que foi uma guerra que acirrou a rivalidade entre as cidades-estados de Atenas, e Esparta, e também guerras com o Império Persa, as Guerras Médicas. Localizado no norte da Grécia, Felipe II formou o Império Macedônico. Se aproveitou dos desgastes das cidades-estados gregas e invadiu a Grécia, anexando as cidades gregas ao Império Macedônico, sendo assassinado dois anos depois de conquistar a Grécia. Dando continuidade ao Império Macedônico, Alexandre o Grande conquistou um vasto território, que ia da Grécia, passando pelo Oriente Médio até a Índia, sendo o maior império da Antiguidade. Alexandre difundiu a cultura grega em todos os territórios que ele conquistou, e manteve e respeitou as culturas e as formas de governo dos povos conquistados. Também anexou as culturas conquistadas na Grécia. Esse movimento de Alexandre o Grande ficou conhecido como helenismo, ou seja, difusão da cultura grega. Alexandre morreu em 323 a.C. aos 32 anos, não deixando herdeiros, sendo que o Império Macedônico foi dividido entre seus generais, encerrando assim o Império Macedônico e Grego. Aqui encerra mais uma aula de história. Espero que tenham gostado. Se gostou, dê um like. Forte abraço e até a próxima aula de história. Tchau, tchau.